Obrigada Jesus pela tua fidelidade, mais um dia que está indo, nós vencemos e nós venceremos ainda muitos dias e muitos anos porque o Senhor é conosco, o Senhor é a nossa fortaleza e a nossa rocha, olha para esse homem que ora comigo, olha para essa mulher, abençoa os teus filhos com toda sorte de bênçãos, esconde eles à sombra das tuas asas, livra os teus filhos do mal, Senhor protege, quebra o ar que alança, guarda eles de volta para casa, no caminho, Senhor, dos seus trabalhos, meu Pai, que o teu anjo esteja sempre acampado, guarda nossas casas, livra-nos do mal em nome de Jesus, amém.